Música Este mar de águas paradas Alimenta a minha fé Os barcos que vão chegar Os barcos que vão partir Tudo este país é o mundo Tudo este país é o mundo A que não posso fugir Águia do cais Quem me vê já me conhece Sou a tal que não se esquece É tomar que tu virás Águia do cais Tenho o meu destino agora Estou sempre à espera da hora Em que o dia volta mais Há quem não acha acertado Mas para mim pouco me interessa Que não é por vir aqui Que tu voltas mais a praça Mas ficou-me este costume E até o sinal perdi Junto ao mar eu acredito Junto ao mar eu acredito Que sou mais perto de ti Águia do cais Quem me vê já me conhece Sou a tal que não se esquece É do mar que tu virás Águia do cais Tenho o meu destino agora Estou sempre à espera da hora Em que o dia voltarás Águia do cais Tenho o meu destino agora Estou sempre à espera da hora Em que o dia voltarás Não vale a pena Lutar mais contra o meu fã Não vale a pena Meu destino já atrasado Não vale a pena Viver mais nesta agonia O Senhor é contigo Toda noite e todo dia Saber que existe E não te ter ao meu lado Lembrar tão triste As horas do meu passado Viver pra ti Coisas que o mundo condena Pensando Ai, meu amor Não vale a pena Se tu me destes Todo o amor que eu te dou Se tu pudesses Ser pra mim Tudo o que eu sou Ser sol Sem sede Ser perfume De açucena Mas tu não queres O amor Não vai Saber que existe E não te ter ao meu lado Lembrar tão triste As horas do meu passado Viver pra ti Coisas que o mundo condena Pensando Mas Não, amor Não vale a pena Viver pra ti Coisas que o mundo condena Pensando Coisas que o mundo condena Meu amor Não vale a pena A ceia por dia inteiro Por gostar da vida boa Mas não mora no estranho do cheiro O fado mora em Lisboa Já morou na moradia Mas depois o furo Salta Terá toda mudança Um dia E fui para o bairro O fadinho mora sempre por castigo Num bairro antigo Num bairro antigo A seu lado Pra falarem à vontade Não há saudade Não há saudade O fadinho mora em Lisboa E se enfrenta numa casa de pobreza Viva a tristeza Viva a tristeza Viva a tristeza Tem corrido os velhos Vai sempre à tua Mas se mora em Lisboa Mas se mora em Lisboa Quando vai cantar lá fora Tem uma ideia bizarra Na voz triste do que chora Na voz triste da guitarra Canta lá desafio Mas depois numa ansiedade Volta sempre no navio Chamado saudade Um fadinho mora sempre por castigo Num bairro antigo Num bairro antigo A seu lado Para falarem à vontade Não há saudade Não há saudade Quase enfrenta numa casa de pobreza Viva a tristeza Viva a tristeza Tem corrido os velhos Para o chepatua Mas se mora em Lisboa Mas se mora em Lisboa Com esse evento De uma casa de pobreza Viva a tristeza Viva a tristeza Tem corrido os velhos Marcos sempre à tua Mas se mora em Lisboa 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 Mas se mora em Lisboa